Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para um vídeo de comprinhas, adoro esses vídeos, e eu vou compartilhar com vocês uma compra que eu fiz no sábado. No meu último vlog que eu gravei no domingo, eu comentei a vocês que eu fui numa loja comprar calças para o Enzo, mas chegando na loja tinha bastante coisa em promoção, acabei comprando umas coisinhas a mais para os outros filhos também. Então, vou mostrar tudo. A loja que eu fui, essa aqui, ela é aqui na minha cidade, ela é conhecida como Barriga Verde, mas em outros locais também tem Caverna do Dia. É a mesma loja, só que com nomes diferentes, e eu sei que tem várias lojas desta, espalhadas aqui pelas cidades da região sul. Eu sei que tem em Santa Catarina também, em Paraná, eu não sei, nunca pesquisei, mas quando eu fui em Santa Catarina eu vi que tinha. Então, eu não sei se tem em outros estados, mas é uma loja muito boa. Eles têm uma marca própria de roupa, mas eles também vendem outras marcas de boa qualidade. Não tem roupas muito baratas, mas tem roupas de preço justo. Sabe aquela roupa de qualidade que tem um preço um pouquinho mais elevado, mas que não chega a ser tão caro? Então, essa loja tem bastante disso. Então, tá. Então, eu entrei para ver as calças, né? E aí eu peguei calças para o Natan e para o Enzo. Ó, essa aqui, deixa eu ver, essa é da marca da loja. E aí eu gosto de comprar calça de moletom para os meninos de tecido grosso, sabe? Um algodão grosso, porque se for muito fininha, gente, eles detonam as calças. Às vezes até as grossas eles conseguem detonar. No joelho, não sei se os meninos de vocês fazem isso, mas eu não sei o que acontece com essas crianças. Se eles se arrastam com o chão, o que que dá que sempre rasga no joelho. Então, eu sempre procuro calças de boa qualidade. Quando eu compro umas calças mais baratinhas, é para eles usarem em casa, tá? Então, essa aqui da marca da loja foi R$39,90. Estava com 20% de desconto. Ela era R$49,90. R$50,00, então eu paguei R$40,00. Aí aqui eu peguei essa aqui, essa aqui é da marca Malve, gente. Malve, gente, é uma marca excelente. Eu sempre gostei muito de comprar roupas da Malve para os meninos por conta do tecido, que é maravilhoso. E aí essa tem bolsinho aqui, e essa é da Malve, e foi o mesmo valor, tá? Foi R$39,90. Estava R$49,00 e ficou R$39,00. Aí, para o Enzo, eu comprei essa. Ó, ela é bem parecida com a do Natan. Ó, essa é da Malve, só que essa aqui é da marca da loja, Clube do Dino, que é a marca da loja mesmo. E para os meus meninos, eu gosto desse elástico aqui. O Enzo nem tanto, nem precisaria, mas o Natan sim, porque o Natan é comprido e muito magrinho. Então, a gente sempre tem problema na cintura com o Natan. Aí eu comprei mais uma para o Enzo, uma na cor cinza, mas como eu disse, o Enzo está extremamente necessitado, então ele já acabou usando, então já está para lavar. E mais? Para os meninos também, gente, eu peguei esses blusãozinhos, ó, é uma lã bem fininha, a gente chama de lino, né? Lino? Lino? Linho? Linho! De linho. É uma lã bem fininha, olha, tipo um suéterzinho. Eu comprei um para cada um, tá? Essa aqui é do Natan, foi 30 reais, gente. Estava com 50% de desconto, era 60, 59, 90, ficou 30. Pensa, muito, muito bom o preço. Aí essa aqui é do Natan. E essa é a do Enzo. Aí eu peguei a gola V para o Enzo, gente, porque ele não gosta de nada de lã. Então, sempre quando eu procuro roupinhas de lã, lã, porque aqui, gente, no Rio Grande do Sul, quando tem frio, é frio. Pensa em frio, né? Tem dias muito frio. Então, precisa de uma roupinha de lã para esquentar, né? Então, como é que eu faço com as crianças? Eu boto uma blusinha assim, ó, fininha, e aí a gente bota a lãzinha por cima, e aí a gente bota o casaco por cima. Então, sempre a gente precisa ter essas aqui. Então, o Enzo não gosta de lã. Então, eu sempre procuro com golas bem abertas para não incomodar ele. Então, daí eu peguei a da gola V. E essa aqui é a marca Crocker. Crocker é uma marca de jeans, gente, de jeans adulto. E lá na loja tem essa marca para roupa de pré-adolescente, ó, tanto que vocês podem ver, é 14, e o Nato é tamanho 16. Aí, para os meninos foi isso. Eu comprei duas calças para cada um, e um blusãozinho. Aí, eu peguei para a moinha... Peraí, gente, deixa eu só montar. Eu peguei conjuntinho. Deixa eu só ver aqui quanto foi o preço do conjuntinho. Foi muito, muito bom o preço. Os conjuntos que eu peguei para a Alice também estavam com 50% de desconto. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Aqui. Ah, tá. Então, aqui. Esse conjunto aqui foi R$40. Peraí, ó. Vem essa blusa. Aqui. Olha que bonitinha. Ela é da marca Kimbi. Uma marca bem boa. E vem com ela. Olha, olha que nojo. Essa saia. A Alice adora brilho, e a mamãe também adora botar brilho nela. Olha que bonitinha. Então, esse conjunto foi R$40. E o outro conjunto foi R$50. Peraí. O outro conjunto é esse, que vem passar blusa com o coraçãozinho, que troca de cor, né? Ó. E com essa calça aqui. Estilosa, né, gente? Esse conjunto estava R$99,00 e ele ficou R$50,00 porque estava com 50% de desconto. E tinha muitos outros conjuntos, todos com 50% de desconto. Mas eu não quis gastar muito. Então, eu trouxe só esses dois pra ela. E uma calça, gente. Ó. A calça estava R$19,90, da Malve também. Também estava com desconto. Ela era R$29,90, daí ficou R$19,90. E ela é daquele que é flanelado por dentro. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é super quentinha. Eu peguei um tamanho maior. Ela é comprida, ó. Então, fica grande na Alice. Mas, que é pra guardar, né? Pro ano que vem, já. Tá um preço bem bom. Toda de cachorrinho. Que lindo, né? E foi esta a minha compra lá na loja Barriga Verde. E eu amei. As crianças amaram. Faltou só mostrar outra calça do Enzo. A outra calça do Enzo, ela é cinza, mas ela tem... Ela é diferente. Tanto que eu paguei ela mais... Eu paguei ela mais cara. A calça do Enzo, ela foi R$60,00. Porque ela é de outra marca. E ela tem um bordado. Um bordado não, uma estampa. Assim, de gurizinho. Assim, lá na parte de baixo da calça. Bem bonita. E ele amou, gente. Tanto que foi a primeira coisa. Ele não deixou nem o lavar. Ele já quis colocar hoje a calça. E não deu tempo nem de lavar. Agora, essas aqui eu vou lavar antes. Mas foi isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Do meu vídeo de comprinhas. E vai a dica também pra você que é aqui da região sul. Tá com uns descontos bem legais. E é legal a gente aproveitar essas promoções. Pra guardar roupas pra próxima estação, né? Pra estação do próximo ano. Tudo isso aqui eu comprei tamanho maior. Então, justamente pra guardar. Se eles não usarem esse ano, não tem problema. Porque vai ficar pro ano que vem, né? E assim a gente acaba economizando. Porque roupa de inverno sempre é mais caro. E roupa de criança já naturalmente é caro, né? Então, eu sempre procuro, como vocês sabem. Eu sempre procuro promoção, liquidação, cupom de desconto. Sempre pra ajudar no orçamento, né? Porque não é fácil vestir três crianças, alimentar três crianças. Cuidar de três crianças não é fácil. Mas é isso, tá bom, gente? Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá?